De Rio Claro para o mundo, a capoeira é importante A ligade claro fica mais emocional Entra na roda sem medo, vem jogar a capoeira Que eu te ensino o segredo, nessa luta brasileira Entra na roda sem medo, vem jogar a capoeira Que eu te ensino o segredo, nessa luta brasileira Entra na roda sem medo, vem jogar a capoeira Que eu te ensino o segredo, nessa luta brasileira Entra na roda sem medo, vem jogar a capoeira Que eu te ensino o segredo, nessa luta brasileira Entra na roda comigo, eu vou tentar segurança, capoeira brasileira, que no tempo é essa herança. Entra na roda sem medo, vem jogar a chacureira, eu te ensino o segredo, cessa a luta brasileira. A chacureira é a arte, seu lugar não tem magia, eu vou montando o jogo e a luta no meu dia a dia. Entra na roda sem medo, vem jogar a chacureira, eu te ensino o segredo, cessa a luta brasileira, eu te ensino o segredo, cessa a luta brasileira. Entra na roda sem medo, vem jogar a chacureira, eu te ensino o segredo, cessa a luta brasileira, eu te ensino o segredo, cessa a luta brasileira. Entra na roda sem medo, vem jogar a chacureira, eu te ensino o segredo, cessa a luta brasileira.